Estamos na Avenida Diamantes, no setor Novo, União 1, recebemos a informação de um acidente e ao chegarmos no local constatamos a veracidade da informação, esse rapaz pelo jeito acertou enchei uma caminhonete, uma F1000, acho que meio que na lateral e acabou tendo um corte no braço, uma suspeita de fratura e a equipe do SAMU está aqui, o pessoal não parou do SAMU, viu? Impressionante o tanto de ocorrência, uma diversidade de ocorrência, né? Nós temos aí atendimento a doente, auxílio, translado de paciente, não para, não para, não para e agora nesta ocorrência de acidente que aconteceu aqui na Avenida, no setor Novo, União 1. Vamos acompanhar então agora o trabalho de imobilização, está com um corte na perna, suspeita de fratura pelo jeito no braço, não há muita informação, a polícia militar foi acionada, a motocicleta já foi retirada do local, o pessoal já acabou retirando, né? O veio, a... andou um pouquinho para frente, nos mostrar aí, o trabalho sendo realizado e neste momento nós temos aí então o socorro sendo realizado. Podemos mostrar o trabalho praticamente já concluído, que imobilização que é o mais delicado, essa imobilização de uma fratura, é complicado, viu? E fratura geralmente o... a... 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 se preocupa que a vítima acaba... é... recebendo... uma transferência ao Porto Velho, a perna também, rapaz, olha aqui, a perna suspeita de fratura na perna também. Vamos acompanhar o trabalho sendo realizado, já o socorro sendo encaminhado, já... só que tu vê que o trabalho de mobilização é mais demorado, né? com a suspeita de fratura, então o cuidado é redobrado. Vamos acompanhando então esse trabalho sendo realizado, o braço já... praticamente imobilizado, temos a perna ali também. E acertou aqui a lateral aqui da caminhonete, olha... pela informação que recebemos... não temos muitas informações, a moto foi retirada do local. Tá? Não dá pra saber o que que aconteceu aqui, poucas informações, a polícia tá coletando informações ali ainda, mas o acidente aconteceu aqui na principal do Novo União 1, avenida principal, trabalho já de mobilização sendo concluída, e agora esse rapaz vai ser levado ao hospital regional e provavelmente será transferido para Porto Velho, tá? Será transferido para Porto Velho provavelmente. Nós tivemos muitos acidentes que foram registrados na região do Vale do Jamari, na Ariquemes até que não teve muitos acidentes, mas tivemos alguns graves. só que muitos acidentes na região do Vale do Jamari, e esses pacientes são trazidos para Ariquemes e de Ariquemes para Porto Velho, se necessário, né? Como é casos de fratura, geralmente esses pacientes são levados para Porto Velho. Estamos acompanhando o trabalho já sendo realizado, o trabalho de imobilização, as vítimas... informação que temos da vítima. ele estava de motocicleta, agora não há muita informação, ele bateu na caminhonete, a caminhonete bateu nele, aqui está meio... a moto foi retirada também do local, chegaram aqui já... a moto já havia sido retirada. O trabalho já... você viu que tiveram que imobilizar a perna até em cima, está imobilizando ainda, o braço já foi imobilizado, informação que além da suspeita da fratura do braço, ele sofreu um corte profundo no braço também, tá? Um corte profundo no... no... no braço. E vamos acompanhar então, esse trabalho sendo... é... realizado. A vítima vai ser... colocada... na... unidade de resgate e encaminhada ao hospital regional. Está sentindo dores, hein? Estou imobilizando bem a... a perna dele... porque realmente a pancada foi feia, viu? mas está consciente. Então é importante que não bateu a cabeça, né? Mas quando é moto, envolve moto, sempre há uma preocupação. Por quê? Você não sabe se bateu, né, o peito... é... Então a pancada com a motocicleta, ela... é... de uma motocicleta num veículo é preocupante ou vice-versa. Agora vamos acompanhar... o deslocamento. Eles vão colocar ali na maca e, na sequência, encaminhá-lo ao hospital regional do município de Ariquemes, onde ele vai passar por todo o procedimento, todo o cuidado necessário. Aí tem a questão do raio-x, se for necessário, é o... o que houver de necessidade, a equipe estará submetendo esse rapaz aí. Vamos acompanhando, então, esse... esse procedimento. Mais uma vez, quero parabenizar e elogiar o trabalho da equipe do SAMU. São várias ocorrências... a equipe atendendo. Eles não param, viu? Não param. Agora você vê que o Porto Velho... é... tem que buscar uma alternativa, né, porque Porto Velho... tudo cai em Porto Velho. Você imagina... o número de acidentados, isso no estado todo... é... acaba indo pra Porto Velho com fraturas, né? Nós temos pessoas em Porto Velho lá que estão... estão no João Paulo II, famílias fazendo campanha pra tentar fazer a cirurgia pra tirar do João Paulo II. Realmente é uma... uma situação difícil, viu? Difícil. Agora, neste momento, temos aí o trabalho sendo realizado. E... neste momento, então... A imobilização acabou, mas é um trabalho muito... cuidadoso, né? As pessoas que estão em casa... creem que não é fácil. Olha uma pancada numa F1000 também... rapaz... F1000 ali, aquela parte de madeira ali, né? Tem... Ele bateu aqui na lateral, pela informação que eu recebendo, que ele fez um corte profundo no braço... que a F1000 tem uns guinchinhos do lado, que é pra amarrar com essa corda, né? Os ganchos... Provavelmente ele acertou ali, tá? Não... A moto foi tirada do local, não dá pra saber... É... O... A exatidão que aconteceu... A vítima, a prioridade... É o atendimento dela... Então pouca coisa se pergunta pra vítima... Ela tem que se aguardar... Chegar no hospital, bater um papo com o motorista... Mas neste momento, a prioridade é o atendimento do rapaz... Que está... É... Ferido e bem ferido... Duas suspeitas de fratura no braço... Com um corte profundo... E na perna também... Então... Temos aí... Essa equipe trabalhou, viu? Sabu e pessoal... Várias ocorrências... E agora neste momento... Vamos acompanhar então... O deslocamento para o hospital regional... Mas... O rapaz está consciente, né? Pelo menos... Apesar da pancada violenta, ele está consciente, graças a Deus... Vamos acompanhar então... O deslocamento... Para o hospital regional... Do município de Ariquemes... E... Tentar levantar mais informações... Sobre... É... Esse acidente... Vamos acompanhar então o deslocamento para o hospital regional... Acompanhando a chegada agora da vítima... Ela vai ser entregue no hospital regional... Volta a informar... Esse rapaz bateu numa caminhonete F1000... E... Agora ele vai passar por todo o procedimento... Raio-X... Tomografia... Se for necessário... E... Constatadas as duas fraturas... Provavelmente será encaminhado aí... Para... Porto Velho... Tá... Pelo que recebemos de informação... Ele irá para Porto Velho... E... Vamos tentar levantar mais informações... É... Sobre esse acidente... Mas... A princípio está consciente... Com suspeito de fratura no braço e na perna...